Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de Sabre da Confederação Brasileira de Esgrima, essa que é a nossa aula número 8. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ataque por batida e a posição de ponta e linha, então hoje a gente tem uma aula bem conceitual à nossa frente. Mas, como é de praxe, vamos dar uma aquecida nesse corpinho para a gente poder fazer os movimentos e não se lesionar, então deixa eu levantar aqui da minha cadeira. Vamos começar então o nosso aquecimento sempre com aqueles círculos, tá? Então, 10 círculos por um lado com a cabeça, sempre aquecendo a nossa articulação. 10 círculos para o outro lado. Agora aqui o braço, quem... 10 rotações de ombro para trás, 10 para frente. Para quem for mais avançado e conseguir fazer um para o lado, outro para o outro. Pode fazer um para o outro. E com o outro. Isso. Agora o joelho, vai colocar a mão no joelho com as pernas juntas e vai descer 10 vezes também. E com o outro. Aí agora, por último, vamos acoplar dois, tá? Então, teu pulso, rotação com o pulso e rotação com o tornozelo, tá? 10 vezes com 1, depois inverte. Boa. Boa. E hoje, como a gente vai fazer bastante afundo, hoje como a gente vai fazer bastante movimento grande, vamos fazer, então, 20 polichinelos. Lembrando que o polichinelo é aquele que você começa tudo com a mão junta, né? E sobe. Tá? Então, vamos fazer 20 movimentos desse aí. Só para a gente aquecer bem o corpinho. Vamos lá? Isso. Última parte do nosso aquecimento. Vamos fazer o skipping. Também chamado de tesouro aí em alguns lugares. Então, ó. Vou ficar de lado para vocês conseguirem ver melhor. Então, eu vou ter um pé na frente, um pé atrás e eu vou ter o carro. O importante é que sempre que eu chegar com o pé da frente, o pé da frente sempre chega com o calcanhar primeiro no chão. Tá? Lembrando do nosso afundo aí, o calcanhar sempre vai primeiro no chão quando eu chego com o pé da frente. O pé de trás pode ficar ali na pontinha do pé. Tá bom? Vamos lá? Pode deixar a mão aqui no quadril e vamos começar. Isso. Aí, agora você pode pegar o teu sabre ou o que você está usando como sabre. Tá? E nós vamos aquecer. Hoje a gente vai precisar de um ajuste fino dos dedos. Então, a gente vai aquecer os dedos também. Como é que a gente aquece os dedos? Tá? Pode ficar sem luva por enquanto. Vamos só aquecer o dedo, ó. Eu vou pegar meu sabre ali na pontinha dele e só com o dedo eu vou trazer ele para cima. Ó, tá vendo? Eu estou subindo o sabre só com o movimento dos meus dedos. Ó, vou fazer pertinho da câmera. Se você está usando um cabo de vassoura, se você está usando aquele sabre que a gente ensinou a fazer, funciona também. Ó, só com o movimento dos dedos. Até chegar no copo. Na hora que chega no copo ou na hora que chega no final do seu sabre e volta. Sem jogar o sabre. Tem que ser um movimento controlado para baixo. E assim que terminar uma mão, a gente vai para a outra. E a ideia é que você faça esse movimento o mais rápido possível. Ah, Carol, e por que a gente faz com os dois braços, com as duas mãos, se eu sou destra ou se eu sou só canhoto? Porque a gente precisa de força dos dois lados do nosso corpo, né? Senão a gente vai ficando todo torto. Então, os trabalhos com mais grima a gente favorece um dos lados. Depois da musculação a gente compensa para não ter problemas depois, problemas no corpo depois. Beleza? A gente tendo feito isso, eu queria só falar um pouquinho antes com vocês. Então, como eu falei, a gente tem dois grandes temas hoje. Então, um é o ataque por batida e o outro é a ponta em linha. E o que é importante, antes da gente começar a falar sobre isso, é o conceito de tempo. O tempo da esgrima, ele não pode ser medido pelo tempo do relógio. O tempo da esgrima é um conceito na esgrima que significa a execução de uma ação simples. Então, por exemplo, um afundo com um ataque direto à cabeça, ele dura um tempo de esgrima. Agora, se eu faço esse afundo em dois segundos e o outro cara faz esse afundo em meio segundo, não importa. É um tempo de esgrima. Então, o tempo de esgrima é o tempo que demora para eu executar uma ação simples na esgrima. Por isso que ações compostas são ações que têm dois ou mais tempos. Aquela ação que a gente chama, por exemplo, um, dois. O que é esse um, dois? Um tempo, dois tempos. Tá? E aí, por que é importante a gente saber isso? Porque essas ações de batida, elas geralmente, elas servem para a gente controlar melhor o tempo que a gente vai executar a ação. Certo? Tudo bem? Então, o tempo da esgrima é aquele tempo necessário para a execução de uma ação simples. Então, não é um tempo medido no relógio. Guarda esse conceito agora para você. A gente vai usar ele mais tarde. Vamos só fazer uma escolinha de passos, só para a gente não perder o aquecimento. E aí, a gente entra em ataque por batida. Tá? Então, todo mundo de pé. Pode pegar o sabre aí de novo. E como falar, marchar, romper e afundo, eu estava facilitando demais a vida de vocês. Hoje, nós vamos trocar. Então, em vez de eu falar, marchar, eu vou falar um animal que vive na água. Em vez de eu falar, romper, eu vou falar um animal que vive na terra. Em vez de eu falar, afundo, eu vou falar um animal que voa. Então, se eu falar, afundo, você vai falar. Então, se eu falar, golfinho, você vai marchar. Se eu falar, cachorro, você vai romper. Se eu falar, tucano, você faz afundo. Ok? Então, se vive na água, marchar. Se vive na terra, romper. Se voa, afundo. Pode até voar, mais ou menos. Se eu falar, galinha, voa. Tem pena dela voadinha ali, está valendo afundo. Fechou? Então, aí vocês podem ficar um pouquinho mais distantes da câmera. Então, só com a minha voz. Tá? E vou fazer esse primeiro aqui junto com vocês. Vamos lá? Golfinho, baleia, cachorro, cachorro, tucano, guarda, baleia, tubarão, tigre, leão, golfinho, macaco, gato. Piriqui, guarda, peixe, boi, tubarão, baleia, baleia, macaco, gato, macaco, piriqui, guarda, arara, guarda. Macaco, 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 tubarão, 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 macaco, piriqui, guarda, isso aí, descansou, boa. Boa, essa é a ideia. Então, agora, ó, esse afundo foi um afundo livre. Agora, eu quero que vocês prestem atenção na região do corpo que eu vou apontar. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou falar papagaio. Na hora que eu falar papagaio e se eu tiver com a mão na cabeça, é afundo a cabeça. Se eu falar papagaio e se eu tiver com a mão aqui, é ataque, é o afundo no flanco. E a mesma coisa para as outras regiões. Então, só lembrando, são basicamente quatro regiões que você tem o sabre, né? Para atacar a cabeça, a parte interna, então aqui o meu ventre e o meu costado, a parte alta externa, que é aqui, né? O meu braço, o meu ombro e o flanco, que é aqui embaixo do meu cotovelo. Então, ou eu vou apontar para cá, ou eu vou apontar para cá, aqui ou aqui. Beleza? Então, a escola de passos continua com animais. E aí, na hora que eu fizer o afundo, na hora que eu for falar o afundo, eu vou apontar para alguma região do corpo. Importante! Às vezes, eu vou falar macaco e vou colocar a mão na cabeça, só tentando enganar vocês. Então, prestem atenção só na hora que eu falar ave, é para fazer o afundo. Vamos lá, todo mundo em guarda. Baleia, 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 cachorro, gato, baleia, macaco, periquito, guarda, gato, cachorro, tubarão, tubarão, cachorro, macaco, tubarão, peixe boi, tilápia, cachorro, cachorro. Tucano, guarda, macaco, cachorro, periquito, guarda, isso, descansou, boa. E aí, lembrando que o ataque ao flanco é sempre mais baixinho, né? Ele tem que pegar aqui embaixo da região do... Tem que pegar aqui embaixo, né? Então, é um ataque um pouquinho mais baixo, não tão baixo que vá para a perna, porque aí não acende a luz. Vamos lá, de novo, guarda. Tubarão, tubarão. Periquito. Guarda. Cachorro. Macaco, baleia. Tucano. Guarda. Macaco. Cachorro, baleia, periquito. Guarda. Cachorro, cachorro. Baleia. Tubarão. Leão. Leopardo. Tucano. Guarda. Cachorro. Baleia, tucano. Guarda. Descanso. Então, ó, só lembrando, na hora que eu for fazer o marcha fundo, eu acelero a minha marcha. Na hora que eu chego com o pé aqui, eu já saio e afundo. Então, ó, eu faço, começo a primeira marcha. Na hora que eu chego com o pé de trás, eu já saio de braço. Pra executar o afundo. Lembrando que eu tenho que tocar antes da minha perna chegar no chão. Antes da perna do afundo, né? Então, o toque tem que acontecer antes dessa perna chegar. Pra ser ataque. Vamos lá, mais um. Último. Cachorro. Tubarão. Tucano. Guarda. Gato, gato. Tubarão. Gato, baleia. Baleia, cachorro, cachorro. Golfinho, periquito. Guardar. Gato. Gato. Periquito. Guardar. Cachorro. Golfinho, golfinho. Leão, cachorro. Cachorro. Arara. Guardar. Cachorro. Cachorro, cachorro. Tubarão. Periquito. Guardar. Descansou. Boa, pessoal. Então, essa foi a nossa escolinha de passos. Só pra gente relembrar, então, o marchar, o romper e o afundo. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho dos ataques agora. Então, como eu falei, a gente tem os ataques diretos, que foram os ataques que a gente fez agora. Que é aquele que em um tempo você acerta o adversário, você faz um afundo ou pode fazer um marcha fundo e tocar direto o adversário. E tem aqueles ataques que a gente precede ele por uma batida. A gente bate na lâmina do adversário. E por que a gente bate na lâmina do adversário? Primeiro, a gente pode bater na lâmina do adversário pra roubar a prioridade. Então, pensa no sábio, que a gente tem aquela ação inicial, aquela ação que os dois vão pro simultâneo. Como é que eu garanto, né, se os dois estão saindo mais ou menos ao mesmo tempo sempre? Como é que eu roubo a prioridade ali no meio de pista? Eu posso pegar a lâmina do meu adversário, então os dois foram pro marcha fundo, só que eu peguei na lâmina do meu adversário e toquei. O ponto é meu. Por quê? Porque eu bati na lâmina do meu adversário. Essa batida de lâmina me garante a prioridade. Então, esse é um motivo pra fazer a batida da lâmina. Ou please defer, como alguns chamam, ou ataque precedido de batida, ataque pro batimento. Tá, tem vários nomes. A outra opção é quando a gente tá na perseguição, então eu tô com a prioridade, eu tô indo pra frente e meu adversário tá rompendo. E ali na marcha, eu posso bater na lâmina do meu adversário. Simplesmente pra afastar a lâmina dele, pra ficar mais aberta a região que eu quero tocar. Ou eu posso bater na lâmina do meu adversário pra provocar uma reação dele. Então vamos supor que, né, eu tô jogando com alguém aqui e alguém bate aqui na minha lâmina. Se eu tenho uma reação de para-quarta, concorda que a minha alta externa aqui, a minha região da terça fica aberta? Então se essa pessoa sabe que se ela bater na minha lâmina, a minha reação vai fazer isso, ela pode bater pra eu ter a reação de fechar e aí ela vem pro outro lado e me toca. Então a gente pode tanto afastar a lâmina do adversário pra poder liberar o espaço que a gente quer pra tocar, ou a gente pode bater na lâmina do adversário pra provocar uma reação dele de alguma parada e aí eu enganá-lo, né, com atacando na outra região que ele deixou aberto quando ele foi buscar aquela parada. Tá? Ou no meio de pista pra realmente pegar a prioridade do meu adversário. Então, deixa eu mostrar aqui, eu tenho uns vídeos muito legais sobre isso. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, ó, primeiro vídeo. Prestem atenção nessa ação aqui da Olga Carlã. Ó, ela perdeu, ela ganhou a prioridade. Ela tá marchando, ela tá aqui na esquerda. E ela bateu na lâmina da adversária italiana antes de finalizar o toque. Então, ó, só na perseguição da Olga. Então, ó, a Olga é essa aqui que tá à esquerda. E ela tá jogando contra uma italiana que tá aqui à direita. A prioridade já tá com a Olga. A prioridade já tá aqui pra esquerda. Só que ela bate, antes de finalizar a ação dela, ela bate na lâmina da adversária pra poder, pra poder afastar a lâmina da adversária. Vamos lá, ó. Viu? Ela bateu na lâmina, última vez. Agora, bateu e finalizou a ação dela. Então, esse é um dos tipos de ação que a gente pode fazer. Pode fazer. Ah, eu tenho uma outra aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Então, ó, só de novo. Tá vendo? Ele já tá, o cara da direita agora, aqui o coreano, ele ganha prioridade ali no meio de pista com um ataque não. E aí, quando ele vai finalizar a ação dele, lá no final da pista do adversário, ele bate na lâmina antes de finalizar. Tá, vamos lá. Ó. Viram? A ação já estava com ele. Tá? Ó, a prioridade já tá com ele. Ele tá marchando, o outro tá rompendo. A prioridade já tá com ele. Mas ele bate na lâmina pra poder provocar uma reação do adversário e aí o adversário deixou aberto a região que ele queria pra ele poder finalizar o toque. Vamos lá. Agora, ó, a prioridade tá com ele. Bateu e entrou. Então, essa é a ideia da batida do sabre. Então, como é que eu faço essa batida? E aí, entendam que quanto menor o teu movimento, mais rápido ele é e rapidez pra gente é uma coisa importante. Então, tem que ser um negócio que fique claro pro árbitro ver que você bateu, mas que não demore muito, não seja um movimento muito grande, porque movimentos muito grandes podem ocasionar uma reação do adversário e o adversário pode te tocar enquanto você tá ainda fazendo teu movimento grande. Então, qual que é a ideia do movimento? E aí eu vou ficar bem pertinho da torno, então vejam só com a minha mão. Então, eu tô segurando o sabre aqui e eu vou fazer isso. Então, é quase nada de movimento de pulso e não tem movimento de cotovelo. Então, ó, é isso aqui. Esse é o movimento da batida. Tá? Vou fazer de frente aqui. Então, agora, ó, com o sabre, ó, aqui de lado. Você vai dar só uma reladinha na lâmina do adversário. Você não precisa fazer um movimento grande. Por quê? Porque olha o tamanho desse movimento, olha a minha ponta, como ela viaja. Tá vendo? É um movimento muito pequeno aqui de pulso, que chega lá na ponta, no final do meu sabre, e é um movimento grande. Se eu fizer um movimento maior, se eu fizer um movimento de pulso maior, tá vendo, ó, já é um movimento extremadamente grande, que não é interessante no sabre. Se eu fizer com cotovelo, então, nem se fala. Tá? Então, só isso aqui. É esse movimento. Então, só com o pulso e um movimento muito pequeno de pulso. Certo? Então, qual que é a ideia agora? E aí, tentem fazer aí, peguem o sabre, o que vocês têm de sabre, tentem fazer, vocês veem que com o peso do sabre é diferente, então, garantam que o teu sabre, né, o teu dedão tá alinhado aqui com o sabre, e façam esse movimento. Um movimento muito pequeno é isso aqui. Isso, pode ser menor do que isso aí, Luiz. Tá muito grande ainda, tá muito pulso. Pode ser menor que o pulso. Isso. E o movimento, ele para, né? Então, é isso aqui, ó. Mostrando aqui de lado, ó. Fiz isso, parou. Tá? É uma volta só. Isso. E aí, depois você pode fazer, ó, aqui, e aí depois você segue para o teu afundo. Tá? Então, esse movimento é só para bater na lâmina do adversário. E qual que é a ideia agora? A ideia agora é a gente fazer escola de passos com esse movimento. Tá? Então, eu vou falar números, e cada número vai significar alguma coisa. Então, se eu falar um, a gente vai marchar. Se eu falar dois, a gente marcha com a batida. Então, ao mesmo tempo que eu marcho, eu faço esse movimento de batida. Se eu falar três, é afundo. Se eu falar quatro, é marcha fundo, só que sem a batida. É a marcha fundo normal. E se eu falar cinco, é romper. Então, ó, recapitulando. Um, marchar. Dois, marchar com a batida. Três, afundo. Quatro, marcha fundo sem batida. E cinco, romper. Tá? Vamos lá, vou fazer com vocês. Ó, um, marchar. Dois, marchar com a batida. Três, afundo. Volta, aguarda. Tá? Faz o afundo e já volta, aguarda. O quatro, é marcha fundo sem batida. E o cinco, é romper. Vamos lá, vamos fazer juntos? E agora eu vou mesclar, então, esses números. Um, dois, um, cinco, cinco, quatro. Um, dois, três. Um, cinco, cinco. Dois, três. Três. Um, dois. Cinco, 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 cinco. Um, dois, três. Cinco. Um. Dois. Um. Dois. Um. Cinco, cinco, cinco. Dois, três. Cinco. Quatro. Relaxou. Muito difícil de lembrar os números? Tranquilo, né? Não? Difícil? Eita. Então, é só lembrar que, ó, o um é marcha. Ele vai meio que gradativo pra frente com as dificuldades. Então, um é marcha, dois batidas. Três a fundo, quatro a frente, quatro marchas a fundo. E aí, o cinco romper, só que a gente não tem espaço infinito. É por isso que eu sou espadista. E eu tenho os neurônios mancos. Ai, 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 ai. Por isso que sabre é mais legal, tá vendo? A gente tem que, tem que decorar a coisa. No sabre, a gente tem que decorar a coisa. Não tem jeito. Tá? Vamos lá. Vamos fazer junto com vocês de novo. E... E aí, depois a gente complica um pouquinho. Vamos lá. Guarda. Dois. Dois. Um. Cinco, cinco, cinco. Dois. Um. Dois. Três. Cinco, cinco. Um, quatro. Dois. 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 Cinco, cinco, cinco. Quatro. Dois. Dois. Cinco. Um, três. Dois. Um. Dois. Cinco, cinco, cinco. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Cinco. Dois. 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 Descansou, se quiser tomar uma água. Ó, agora, qual que é a ideia? Eu vou falar, então, continuar falando os números, já que a gente decorou agora. E o ataque, o afundo, a finalização do afundo não é mais livre. Então, com a finalização do afundo, eu vou fazer aquele mesmo esquema de mostrar a região do corpo que eu quero que vocês finalizem no afundo. Se é na cabeça, se é no tronco, se é no flanco ou se é na alta externa. É a única coisa que vai mudar, os números continuam a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. Cinco, cinco. Dois. Dois. Três. Cinco. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Cinco, cinco, cinco. Dois. 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 Três. Cinco. Cinco, cinco, dois. Um, três. Três, cinco, 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 dois, um, dois, cinco, três, cinco, 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 um, dois, três, guarda, descansou? Boa, isso aí. E aí por quê? Porque a área está aberta, né? Então na hora que eu, e eu posso tanto fazer a batida e já soltar meu afundo, como eu posso fazer a batida para ver qual é a reação do meu adversário e dar mais umas três marchas e depois finalizar meu afundo. Então são duas situações diferentes que você cria. Na hora que você faz batida e já finaliza, você pode simplesmente bater para tirar a lâmina do seu adversário e já finalizar. Ou bater, se ele reagiu para uma certa parada, você finaliza do outro lado. Agora, se ele... eu posso também elaborar um pouco mais a ação. Então eu posso bater, dar mais umas duas marchas, porque aí eu já sei qual é a reação que ele tem naquela batida. Eu posso... eu bato, dou mais duas marchas, aí bato de novo, porque eu sei que ele vai reagir daquele jeito e aí foco do outro lado. Isso, tá? Então você pode bater uma vez, você pode ir, na verdade, quando você está marchando, quando você está perseguindo, você pode bater quantas vezes você quiser. A ideia é que o cara se vire para tentar fazer uma parada e resposta para tentar fugir do teu ataque. Tá bom? Vamos lá, vamos de novo. Última série dessa. Um. Dois, três. Cinco. Cinco, cinco, dois. Um, dois. Cinco, cinco. Quatro. Quatro é o marcha fundo. Sem batida. Boa. Eu poderia falar um três também, mas eu queria que vocês decorassem mais um número só para sacanear. Guarda. Dois. Um, um, dois. Cinco, cinco, cinco. Dois. Um. Três. Cinco, cinco, cinco. Dois. Um. Dois, três. Cinco, cinco. Dois. Cinco. Cinco, dois, um. Um, dois, três. Um, dois, três. Guarda. Boa. Isso aí. Então, beleza. Então, quando você está na perseguição, quando você está atacando, quando você está marchando, o adversário está rompendo, a batida é uma coisa interessante, tá? Agora, e se você, ali no meio de pista, você perdeu a prioridade? Então, o adversário está te perseguindo e você está rompendo. A gente tem alguns truques, né? A gente tem alguns truques, né? Porque o que a gente quer? A gente quer causar, quando a gente, então, está rompendo, então, quando a gente está indo para trás, a gente quer ou parar o ataque do adversário, ou causar uma falha no adversário, que ele solte antes a ação ofensiva dele, que dê tempo da gente, por exemplo, fazer um contra-ataque, ou que a gente faça alguma coisa antes de chegar ali no fundo de pista. Que a ideia do sabrista é sempre empurrar o adversário até ali, a zona sinhalis, até o fundo de pista e finalizar lá. Porque lá ele não tem muita opção do que ele pode fazer. Então, quando você está rompendo, uma das opções legais que a gente tem é fazer a posição de ponta em linha. A posição de ponta em linha é uma posição especial na esgrima. E ela pode ser feita tanto a gente marchando, quanto a gente rompendo. É que a gente usa mais ela rompendo, porque ela dá para a gente que está rompendo e, portanto, está sem a prioridade, ela dá prioridade para a gente, contanto que ela seja executada no tempo certo. E é por isso que eu falei de tempo no começo da aula. Então, você tem que executar, ficar na posição da ponta em linha, numa distância maior do que uma ação simples, e num tempo antes do adversário começar a última ação ofensiva dele. Por quê? Pensa só, se o adversário começou a fazer um afundo, tá? Então, a posição em ponta em linha, para quem nunca viu, é aquela posição, eu estou aqui na guarda, e eu vou deixar a minha ponta apontada, com o meu braço alongado, para o meu adversário. Importante no sabre é a posição do copo, tá? Então, vou chegar bem pertinho aqui da câmera. Então, o copo, ele nunca pode ficar para baixo, o copo tem que ficar para fora do corpo. Então, o meu corpo está aqui, né? Eu sou destra, tá vendo? O meu copo está apontando para fora do meu corpo, a minha mão está virada para baixo. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, não é ponta em linha. Isso aqui não é ponta em linha, mesmo o meu braço estando completamente esticado. Então, só é ponta em linha se o meu copo está para fora do meu corpo. Então, se a minha mão está para baixo, se a minha mão está virada para baixo, tá? Essa é a posição da ponta em linha. E a minha ponta sempre tem que ameaçar a região válida do meu adversário. Então, não adianta eu fazer ponta em linha para baixo. Porque o pé não é a região válida do meu adversário. Então, isso aqui não é ponta em linha. Eu tenho que sempre ameaçar a região válida do meu adversário. Então, na hora que ele está, por exemplo, marchando, eu estou rompendo. Então, ele está ali na perseguição. Eu tenho que ficar a uma distância, que eu diria que é uma distância mais ou menos de marcha fundo, um pouco maior de marcha fundo. Então, eu estou rompendo. Eu coloco a posição de ponta em linha nessa distância. E, num tempo anterior, dele executar a ação ofensiva dele. De ele executar, por exemplo, o afundo dele. Por quê? Se eu estiver no meio do afundo dele. Então, ele já tem esse tempo de esgrima dele. E eu simplesmente esticar meu braço, isso é um contra-ataque. Então, eu tenho que garantir, eu tenho que mostrar para o árbitro que eu estava na posição de ponta em linha. E eu mostro para o árbitro essa posição, quando eu executo ela nesse tempo correto e numa distância também maior do que a distância da última ação. E aí, por que eu coloco essa posição? Pode ser só para enganar o adversário, ou pode ser porque eu realmente quero tocar essa posição. Quando eu estou aqui, o que o adversário tem que fazer? Eu coloquei ali a minha posição de ponta em linha. O adversário, para retomar a prioridade, ele tem que bater na minha ponta. E aí, enquanto ele está tentando bater a minha ponta, eu posso até fazer aqui, escapar da ponta dele, como eu sabe. O que eu não posso fazer para tentar escapar? Eu não posso dobrar meu cotobello, porque aqui eu tirei da posição de ponta em linha, mesmo que eu retome aí uma retomada de ponta em linha. Então, eu tenho que deixar sempre o braço esticado para permanecer na posição de ponta em linha e, tentando escapar da batida dele, eu não posso tirar a minha ponta da região válida do meu adversário. Então, coloquei ponta em linha, tentando escapar aqui da batida do meu adversário, fiz isso, voltei e perdi a ponta em linha já. Então, eu sempre tenho que garantir que ele está ameaçando a região válida do adversário. Vamos ver algumas ações aqui, de ponta em linha, para que isso fique um pouco mais claro para vocês. Eita. Aqui eu quero esse aqui. Então, ó. Vamos lá. Deixa eu trazer para cá. Então, olha só. Esse cara aqui da direita, ele perdeu a prioridade, então ele fez um ataque, não conseguiu acertar o cara da esquerda. Então, agora o cara da esquerda está marchando. Então, em teoria, ele está com a prioridade. Mas vocês estão vendo aqui, ó, numa distância já grande, o cara da direita coloca ali a ponta. E aí, como o cara da esquerda tenta bater e não consegue, o ponto é do cara da direita. E nessa posição de ponta em linha, você tem que tocar com a ponta. Então, se é muito mais alto com o adversário, você manteve a posição de ponta em linha. Só que, em vez de tocar com a ponta no adversário, a ponta passou um pouquinho e tocou com o lado da lâmina, não vale. Não é ponta em linha. Você tem que tocar de ponta. Obrigatoriamente. Tá? Vamos ver, tem outra ação aqui. Lá, ponta em linha. Nossa, muito rápido. Tá? É muito rápido, é muito rápido. E aí, por quê? Porque sempre você vai ter o adversário tentando bater na lâmina. E aí, se o cara, então, o cara da direita, que está vendo a distância entre eles, essa distância tem que ser estabelecida, que é uma distância de marcha fundo. A ponta e o adversário... Se for muito mais próximo a isso, o árbitro não vai interpretar como uma ponta em linha, ele vai interpretar como um contra-ataque. Então, tem que estar muito claro, e essa foto aqui é legal para mostrar que está muito claro que ele, o cara aqui da direita, impôs a posição de ponta em linha. E aí, você vai ver o cara da esquerda aqui, ele vai ficar alucinado para tentar bater nessa lâmina lá. Enquanto o outro tenta desviar. E o ponto foi de quem? Oi? E aquele ponto foi de quem que eu não entendi? Aquele ponto foi do cara da esquerda, mas só porque eu sei que teve batida de lâmina. É que aqui do vídeo é muito difícil de ver, porque a definição não é tão legal. Mas aquele lá teve batida de lâmina, então aí o cara da esquerda conseguiu fazer o ponto. Tá? Ó, tá vendo? Mas o cara que tá na perseguição, ele sempre tenta... Vai sempre tentar bater, ó. Nesse caso, ele também consegue bater. Ele vai conseguir bater. Então, o cara da direita colocou a ponta em linha. O cara da esquerda fica tentando bater, e aí ele consegue bater e finalizar. Ó lá. Procura, procura. Bateu, finalizou. E se numa dessas ele consegue tirar o quem tá defendendo, correndo, né? Quem tá saindo, o da direita, ele tira a lâmina, ele não consegue tocar, ele tem prioridade? Porque é que nem deixar a pessoa... É que vale deixar a pessoa jogar no valor da lâmina. Se ele tira a lâmina, mas não sai da posição de ponta em linha, e aí ele fica desviando da lâmina do adversário, e ele toca de ponta ao ponta dele. Agora, se ele, ao tentar tirar, por exemplo, a... Tirar da lâmina do adversário, ele dobra o cotovelo, aí ele perde, já perde a posição de ponta em linha, e aí a prioridade passa pro outro cara. Tá, é manter, é não dobrar o cotovelo, né? É, ele tem que manter. Ele tem que manter o braço esticado, né? Sem dobrar o cotovelo. Tem que manter lá o cópulo, sabe, pra fora, e tem que manter a ponta dele ameaçando a região válida do adversário. Então, ele tem que ter esses cuidados. Olha lá, uma outra ação aqui. Então, tá vendo? Aqui na interpretação do árbitro, nessa ação, ele não consegue pegar. Então, você tá vendo que o cara aqui da esquerda tá tentando pegar. E aí, no final, ele não consegue pegar. E aí, o árbitro dá ponta em linha do cara da direita. E aí, você pode ver que, apesar... Apesar da ponta em linha poder ser usada tanto pra quem tá marchando, quanto pra quem tá rompendo, ela é muito mais utilizada pra quem tá rompendo. Pra quem, em teoria, não teria prioridade. Por quê? Pra complicar a vida de quem tá na perseguição. Prestem atenção nessa ação aqui, que é o que eu tava falando de tirar a ponta da região válida lá. Ó, ela vai colocar a ponta em linha. Vocês viram como a ponta do sabre dela desce? Ó, essa aqui da esquerda, a húngara aqui. Ela coloca a ponta em linha, só que na hora que ela tá desviando da batida da russa, o sabre dela vai descer quase na canela aqui da russa. Ó, vou colocar de novo. Ó, ela tá na posição de ponta em linha. Fiquem prestando atenção no sabre dela. Desceu. Desceu o sabre pra região da canela, região que não é válida no sabre. Perdeu. O toque, esse toque aí, é da russa. Porque ela tirou a ponta da região válida. Ó lá, de novo, peraí. Ó, ponta em linha, desceu o sabre. E às vezes, você nem quer tocar em ponta em linha. Às vezes, você quer colocar a ponta em linha só pro árbitro, só pro árbitro não, desculpa. Só pro outro atleta ficar desesperado pra bater. E aí, na hora que ele fica desesperado pra bater, você consegue fazer uma outra... uma outra ação. Ó, tá vendo, ó? O cara da direita, ele tava tão desesperado pra bater que ele soltou o afundo dele antes. E numa distância completamente equivocada. E aí, ele passou a prioridade pro cara da esquerda. Agora, ele vai colocar a ponta em linha, tá vendo? E ele consegue tocar em ponta em linha. A ponta em linha, né? Isso aí, então. A ponta em linha, ela te devolve a prioridade quando você tá rompendo. Então, aí, o cara... Naquela ação lá, o cara da esquerda, ele só tinha colocado a ponta em linha pra... pra confundir o cara da direita. Então, ele nem queria tocar em ponta em linha. Mas ele colocou só pro cara ficar buscando... Ó lá, ó, de novo. Então, ó, o cara da esquerda aqui vai colocar a ponta em linha. E o cara da direita vai começar a procurar loucamente, ó lá. Soltou o ataque antes, tá vendo? Então, olha aqui. Ele tá super longe ainda da Sinhalis. E ele já soltou o ataque dele. Por quê? Porque ele tentou buscar, não achou, aí ele achou que tinha achado e soltou o ataque. Então, é pra isso que a gente coloca também a ponta em linha. Pra tentar enganar o adversário. E aí, a prioridade agora passou pra esse cara aqui da esquerda. Só que aí, ele, né, ele toma do próprio do próprio veneno. Então, ó, vocês viram que esse aqui, ele ficou fugindo da lâmina, só que em momento nenhum ele baixou a ponta, então, ponta em linha. E aí, você pode tocar tanto rompendo quanto marchando. Então, esse daqui, ele tocou marchando. Então, uma vez que você tem a ponta em linha, você pode tocar tanto rompendo quanto marchando. Mais um exemplo. Ponta em linha, tá vendo? O outro tentou buscar o ferro. Aqui, ó. Peraí, vou voltar mais um pouquinho. E você, olha só que interessante essa ação. Essa ação aí, dá pra gente ver as duas coisas que a gente tá estudando hoje. Então, ó, dá pra ver o batimento. Então, o cara da direita vai bater, ó, bateu e atacou. Não acertou. Então, o cara da direita bateu, atacou, não acertou. Passou pro cara da esquerda. E aí, rapidamente, ele já coloca, tá vendo? Já que ele já tá numa posição distante e já tá num tempo que o cara ainda tá recuando, tá se estabilizando ainda, ele já garante a posição de ponta em linha. Nossa. E, é claro, né, sabre é tudo muito rápido. Então, ó, nesse caso aqui, ele tocou, ele tocou marchando e tudo bem. Ó, de novo. Tocou a ponta em linha e tocou marchando. E aí, o que acontece? Às vezes, o cara, o cara, ele se enrola tanto pra tentar bater no teu, no teu sabre, que ele acaba, acaba ele mesmo se tocando na sua ponta. E aí, acende só a tua luz. Ó lá, tá vendo? Ela se enrolou, a da esquerda se enrolou tanto pra tentar bater. Ó lá, de novo. O da esquerda se enrolou tanto pra tentar bater que o da direita tocou sozinho com ponta em linha. Tá? Mesma coisa. Ah, então, essa é a ideia da ponta em linha. Então, vamos dar uma treinadinha nisso agora. Tá? Então, igual eu falei pra vocês, a posição de ponta em linha você tem que estar com o braço esticado, o copo pra fora e ameaçando a região válida do adversário. Então, o que que nós vamos fazer agora? Quando eu falar um, você rompe. Quando eu falar dois, você coloca a ponta em linha. E quando eu falar três, você marcha. Se eu falar quatro, você para e responde. e aí a parada parada que você quiser é a resposta onde você quiser. Então, um, rompe. Dois, ponta em linha. Três, marcha. Quatro, para e responde. Isso. Vira o copo, o copo tem que ficar horizontal nessa parte aqui do copo, tem que ficar horizontal ao chão. Isso, agora tá certinho. Boa. É isso aí. Tá? Então, agora, os números significam outra coisa. Então, um, romper. Dois, ponta em linha. Três, marcha. Aí eu falo volta a guarda, por exemplo, e aí eu falo quatro, para e responde. Onde você quiser. Isso. Tá? Vamos lá, eu vou fazer a primeira então com vocês. Passar daqui. Pode começar mais pertinho da câmera para a gente começar rompendo. Isso. Então, um, dois, um, um, três, guarda, três, guarda, três, um, três, guarda, três, três, guarda, dois, um, 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 guarda, três, 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 dois, um, um, três, guarda, um, quatro, guarda, três, 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 um, dois, um, três, guarda, descansou. Boa. Então, por quê? Porque eu quero marcar esse tempo de esgrima. Então, lembra, estou rompendo, coloquei a ponta em linha, tenho que estar antes do adversário começar, um tempo antes do adversário começar a última ação ofensiva dele. Em uma distância maior do que marcha cumprida. Para mostrar para o árbitro que isso aqui era a minha posição. e não simplesmente que eu estou rompendo e na hora que ele fez um afundo eu fiz um arresto. É muito importante mostrar isso aqui bem estável para o árbitro. Vamos fazer mais uma vez isso aí? Vamos lá. Um, três, 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 dois, um, um, um. Guarda, três, três, três. Alto. Por quê? Qual é o intuito desse? Eu coloquei ali a minha ponta em linha. O adversário se enrolou e soltou o ataque antes dele e não me tocou. a prioridade passou para mim. Então, eu estou rompendo, estou rompendo qualquer ponta em linha e o adversário se enrolou. Ele se enrolou e a prioridade passou para mim. Aí, eu posso construir minha ação. Então, eu posso recolher meu braço e começar a marchar. Por quê? Porque se ele perdeu a prioridade, passou para mim. Então, eu me aproveito me deslocando para frente. Me aproveito marchando. Então, isso aqui, se vocês lembram nos vídeos ali que eu acabei de mostrar, é muito comum. Colocou a pontilhinha, rompeu. O cara se enrolou, guardei meu braço e comecei a marchar. Vamos lá, então, treinar isso aí. Guarda. Três, três, três. Dois. Um, um. Três. Guarda. Três, três. Um. Dois. Um. Guarda. Três, três. 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 Um. Um. Quatro. Guarda. Três, três, três. Dois. Um. Um. Três. Guarda. Três, três, três. Dois. Um. 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 Três. Guarda. Um. Quatro. Guarda. Três, três, três. Dois. Um. Um. Três. Guarda. Descansou. Por quê? Porque eu posso colocar a ponta em linha. Então, eu estou rompendo. Coloquei a ponta em linha. E se eu tocar assim rompendo, tudo bem. Ponto meu. Se eu tocar assim marchando, tudo bem também. Ponto meu. É claro que se a gente está marchando na perseguição, a gente nunca vai marchar muito tempo com a ponta em linha. Por quê? Porque se eu estou assim e estou marchando, é muito fácil do meu adversário bater na minha lâmina e roubar a prioridade de volta. Então, essa marcha, eu só dou se eu conseguir colocar a ponta em linha. Eu estou vendo que o cara subiu muito o braço ou fez um movimento muito grande para tentar pegar a minha lâmina. Eu consigo desviar da lâmina dele. E aí eu marcho para me aproximar dele e tocá-lo logo de uma vez. Então, eu estou rompendo. Coloquei lá a ponta em linha. A prioridade está comigo. Ele tentou bater, eu não consegui. Eu marcho e toco ele de ponta. Certo? Então, é isso aí. Vamos só dar aquela alongada. Pode largar o sabre. Era uma aula muito mais teórica hoje. Vamos alongar, então, aqui a cabeça. Dez segundos para o lado. Dez segundos para o outro. Então, esses conceitos do sabre, eles são muito importantes para que vocês entendam a dinâmica do jogo. Então, o que vocês estão fazendo em pista, com quem está a prioridade, é imprescindível. Não sabe que você entenda, praço agora, se a prioridade está contigo, se está com o adversário. Porque é uma maneira diferente que você vai se comportar em pista, se você tem que defender ou se você tem que atacar. E como as ações são muito rápidas, troca o braço. Você sempre tem que ter uns coelhos na cartola de ações para provocar o erro do adversário. E aí, agora, tenta pegar o pé lá embaixo. E aí, agora, tenta pegar o pé aqui. Lembra do truque da mão na orelha, se precisar. Então, essas duas ações que a gente viu hoje, tanto o ataque por partida, quanto a ponta em linha, são recursos extras que vocês têm na movimentação. Boa, excelente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fico por aqui. Muito obrigada. E espero vocês na terça-feira que vem, terça-feira que vem, tem mais aulinha de sábado. Bom, obrigada.